O país nos acompanha, o país olha para nós com perplexidade, alguns indignados porque está chegando a hora de perder a boquinha e isso cria uma revolta, é muita gente fazendo Twitter imediato para atacar e você vai lá, o cara tem dois seguidores um não tem nenhum, só ele mesmo, foi feito para atacar e tal. O governo Romário está do meu lado me vem uma figura à cabeça. Está na iminência de cair para a série D despencar para a última série do futebol mandou o time todo para frente porque já está 44 no segundo tempo até o goleiro para tentar um gol de mão aquela velha história pedir de um, pedir de dez, pedir de um já tomamos um se tomar mais dez nós precisamos fazer um botar um zagueirão pesado aqui para você hoje e zagueiro pesado tem que esperar acercar, não pode entrar de primeira entrou de primeira, tomou debaixo das pernas e a senhora meteu muito gol hoje e eu vi esse baixinho fazer isso direto vinha um zagueirão pesado e ele balançava debaixo das pernas e toma e guardava esse é o país do futebol e nada melhor para explicar esse desespero essas agressões tem outra coisa se a senhora estivesse aqui defendendo o PT e algum senador aqui levantasse a voz como levantaram para a senhora amanhã elas entrariam na corrigedoria entrariam lá no Janô pedindo que o sujeito fosse processado perdesse o mandato porque desacatou uma mulher aqui mas eles podem tudo, ninguém pode nada eles podem tudo, ninguém pode nada a senhora viu algum deles defender a mulher que tomou a cruz parada? viu alguma delas, não defende o Jair Bolsonaro fez aquele voto lá e louvou o torturador pela memória do coronel Carlos Alberto Penente Ustra o pavor de Dilma Rousseff e eu não aprovo embora tenha muito respeito por ele cada um é dono das suas próprias ações eu sou as minhas ações ele é as dele e cada um responde pelas suas ações aí ó, a B, todo mundo quer o mandato do cara no caderno de teses do PT do ano passado, tá aqui ó no item 157 a cassação do deputado Jair Bolsonaro só terá chance de êxito se houver intensa pressão social caçar meu mandato não é de agora não não é depois do meu voto de domingo não é desde o ano passado eu incomodo quem me arma é a verdade aí ó, a B, todo mundo quer o mandato do cara mas vamos falar um pouquinho da vida do pai do presidente da seccional OAB Rio de Janeiro ele começou sua vida maravilhosa em Recife garoto universitário integrando a ação popular ação popular marxista leninista deixa bem claro que todos os integrantes deste grupo fizeram um curso na academia militar de Pequim vai aprender o que lá? veio para o Rio de Janeiro era um grupo de viés soviético um dos mais terríveis mais sanguinários aquele companheiro vacilão um companheiro que não despertava confiança ele simplesmente justiçavam matavam a sangue frio esse era o tipo de gente que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra enfrentou naquele momento mas e o pessoal que louvou Lamarca que falou tanta coisa ninguém fala nada é de uma hipocrisia sabe que aflora sai do chão um negócio assim absurdo eles podem tudo ninguém pode nada eu voto por Marighella eu voto por Marighella já que antes de mim naquele domingo foi citado Marighella um deputado do PSOL saudou Marighella eu recomendo a vocês leiam o mini manual de guerrilha do Marighella que foi que se espalhou pelo mundo todo para os Brigadas Vermelhas para o PAC para o Etágio Amado Comunismo ao qual César Batiste integrou por isso ele foi acolhido pelo PT aqui um dos artigos aqui para encerrar os estudantes se destacam por ser politicamente cruéis e rudes e portanto rompem todas as regras quando são integrados na guerrilha urbana como está ocorrendo agora em grande escala ensino um talento especial para a violência revolucionária eu não preciso falar mais nada a verdade tortura essas pessoas não foi o coronel que o torturou porque ele não tem nenhuma sentença condenatória criminal contra ele por tortura vossa excelência se fosse do PT se estivesse aí aqui tinha muito senador que amanhã iria para a comissão de ética e ele fazia o comboio chamava a imprensa para ir lá protocolar para mostrar que ia tomar o mandato e tal mas não respeitaram sua condição de mulher sua condição de senhora de professora e mas a minha analogia é que fica entrar de primeira Romário uma vez deu um elástico em Amaral no jogo contra o Corinthians que eu fiquei até com pena de Amaral na linha de fundo Romário entortando mais uma vez a coluna de Amaral no Rio São Paulo de 99 o baixinho deixa o volante para trás e antes da chegada do Paraguai o Gamarra ele bate com uma enorme categoria na saída do goleiro Ney hoje no Curitiba dia 8 de fevereiro de 99 no Patembu Corinthians 0 Flamengo 3 fora o baile uns dois aqui tomaram o elástico seu na linha de fundo perderam até o caminho de casa nem ficaram para ouvir aí foram embora mas olha é uma cantilena eles falam as mesmas coisas e nós somos obrigados a falar as mesmas coisas porque eles decoraram um discurso para cada etapa quando o TCU disse que ela fez pedalada eles se levantaram contra o TCU o advogado da União não há um equívoco nós vamos defender o advogado da União e nós vamos defender há um equívoco e tal tal o rapaz foi para lá e defender o TCU passou a régua cometeu o crime mesmo ponto aí eles mudaram o discurso agora é o seguinte foram todo mundo para a tribuna desqualificar o TCU é um órgão auxiliar isso não vale nada quem é que vai em conversa de TCU não sei o que nesse meio termo o Lula faz um discurso para os militantes de São Paulo e fala ela fez pedalada mesmo mas foi para pagar a Bolsa Família olha ela fez as pedaladas para pagar o Bolsa Família ela fez a pedalada para pagar o Minha Casa Minha Vida foi para pagar Minha Casa Minha Vida e aqui os senadores amigos não preciso falar nome de ninguém faziam discurso ela fez pedalada mesmo mas foi para poder pagar a minha Bolsa a Bolsa Minha Casa Minha Vida pagar a Bolsa Família os programas sociais que não podiam parar ela fez pedalada mesmo que não sei o que fez pedalada mesmo quando a Câmara resolve que vai abrir o impeachment ela já não fez mais a pedalada e pedalada para quem está em casa é só para você entender eu vou falar do seu município é uma cantilena eles falam uma coisa e nós temos que repetir as mesmas coisas mas para ficar claro eu vou trocar em nota de um real porque eles falaram muita coisa aqui é é o povo não consegue alcançar até porque essa é uma tentativa de enrolar mesmo é uma tentativa de enrolar mas veja o prefeito da sua cidade manda para a Câmara em outubro o orçamento e na sua cidade ele falou eu preciso de 10 mil reais para o ano que vem pagar merendeira pagar faxineira limpar o cemitério pagar creche pagar professor pagar aposentado e fazer uns investimentos eu preciso de 10 mil que dá a Câmara vota opa 10 mil aí ele começa a gastar aquele dinheiro no que ele falou mas aí vem reajuste de salário reajuste de aposentado subiu o salário mínimo de sítio coletivo não sei o que e tal ele descobre no mês de agosto que os 10 mil não dá não dá os 10 mil que no mês de setembro na primeira semana os 10 mil acaba ele precisa de mais 5 porque ele tem que terminar o ano mais 5 mil e pagar 10 no terceiro uma série de coisas ele manda para a Câmara cidadão um suplemento um pedido de suplementação de orçamento e a Câmara cidadão autoriza ele eu fui vereador a Câmara autoriza quando a Câmara autoriza ele ele pega aqueles 5 mil e pode gastar se a Câmara não autorizar e ele fizer o Ministério Público denuncia o juiz afasta ele e se ele não mandar e fizer de autodeliberação pode dizer assim não eu fiz mesmo porque eu precisava pagar salário ele não matou ninguém ele não botou dinheiro na Suíça ele não tem a mão suja igual a Eduardo Cunha como eles falam não roubou não matou não teve crime de mando mas cometeu um crime de responsabilidade fiscal é por isso que esse país está cheio de ex-prefeitos gente de bem que nunca matou ninguém mas virou ficha suja por causa do crime de responsabilidade fiscal isso aqui é claro para que a população possa entender mas eles estabeleceram que isso aqui virou uma gincana uma gincana entre ela e Eduardo Cunha ele tem dinheiro na Suíça ela não tem gincana ele roubou no Rio ela não roubou a mão dele é suja a dela não é ele é dissimulado ela não é eles levaram para outro campo Eduardo Cunha é problema da polícia e do Supremo o crime dela é de responsabilidade fiscal o dele é penal então é preciso que a sociedade entenda isso não há um gincana que entre um e o outro aí eles falam não porque foi vingança dele como é que sabe que foi vingança então ele reuniu com eles tem que falar onde foi essa reunião aí como para favorecer eles dizem mas o presidente da câmara nessa hora Eduardo Cunha vai chamar de senhor o senhor presidente da câmara fez um corte e nós aqui só podemos discutir isso porque o crime é de natureza jurídica é verdade o que é de natureza jurídica senhor presidente e já devolva ela a palavra que é de natureza jurídica é que existe na Constituição Federal o a a a figura do impeachment isso é jurídico é jurídico porque o Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal pronto isso é jurídico mas essa casa que é política tem que discutir os malefícios advindos do erro jurídico que eles cometeram estupraram a lei de responsabilidade fiscal desarrumou a economia brasileira 10 milhões de desempregados 300 desempregados por hora um país violento debochado anarquizado pelo mundo inteiro ora temos que tratar a partir de 2015 mas o crime é conexo aumentou no ano eleitoral porque precisava aumentar porque a pedalada era a legitimidade da mentira do processo eleitoral fizeram as pedaladas para mentir no processo eleitoral porque tinha máscara de um orçamento mascarado eu pergunto vossa excelência a figura do crime conexo a discussão do todo porque se eu o Magno Malta foi discutir o todo o todo o conjunto da obra ah eu vou entrar em muita coisa aqui que diz respeito a família que diz respeito violação de direitos esse sonho deles com aborto fazer desse país um país abortivo uma série de coisas eu falaria do conjunto inteiro da obra mas eu quero falar é da violação do crime fiscal respeitando tudo que você falou concordando o que você falou essa figura que eu coloco aqui do orçamento na câmara para que o cidadão pudesse entender tem correção nessa figura ou não primeiramente eu gostaria de registrar o impacto na população eu recebi esse discurso de vossa excelência se não me engano há dois dias aqui nesta comissão de várias fontes todas as pessoas várias formações elogiando a perspicácia a serenidade a sensibilidade de vossa excelência naquele discurso que se revela novamente neste momento então começo parabenizando vossa excelência vossa excelência trouxe um um exemplo muito bom que é essa questão dos prefeitos eu falei disso lá na câmara e depois teve assessorias de parlamentares que entraram em contato porque queriam os acordos porque não compreenderam bem o que eu falei na câmara vossa excelência falou bem melhor quando antes de eu entrar nessa história toda antes de professor Miguel me chamar para ajudar a comparecer eu fiz eu fiz seminários com as minhas turmas só levantando acórdãos de TJs sobre os crimes daquele daquele último capítulo do código que é o 359A ou 359H que tem correspondente nos crimes de responsabilidade que aqui nós não estamos falando daqueles mas tem correspondentes e o que nós identificamos foi uma série de prefeitos afastados e condenados criminalmente porque além do afastamento excelência porque geralmente os políticos estão olham mais para o afastamento mas tem condenação criminal e em muitos casos eu confesso a vossa excelência dá dó porque o prefeito consegue provar que isso eu falo valores interessantes só falou de 10 mil 5 mil isso que o senhor falou não é só exemplo não isso está nos acordos são valores que não são vou dizer assim insignificantes mas são valores pequenos né e o prefeito consegue provar que às vezes ele tirou vamos dizer assim daquela verbinha destinada à educação e colocou eu vi gasolina na ambulância e o que diz o ministério público responsabilidade fiscal não tem nada a ver com desvio não tem nada a ver com pôr o dinheiro no bolso te juro tem hora dá vontade de chorar porque o homem é uma situação mas ele é condenado criminalmente excelência aqui nós estamos falando de bilhões que não são escriturados mesmo se desconsiderar os anos que eles estão aí se matando para desconsiderar porque eles não tem argumento e ficar só com 2015 excelência são bilhões só em 2015 excelência então o que eu digo com tranquilidade a vossa excelência 2015 é suficiente mas pense nos pilares nos pilares nós temos em cada um daqueles pilares uma situação de continuidade delitiva que é a reiteração da mesma prática então a reiteração dela não tomar providências com relação a Petrobras a reiteração dos empréstimos vedados não contabilizados a reiteração dos decretos sem autorização de vossas excelências cada um desses pilares pá 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 constitui uma continuidade delitiva o meu entendimento que eu trago a vossas excelências que são juízes é que esses pilares aparentemente independentes eu vou encerrar estão amarradinhos por conexão estão amarradinhos por conexão crime conexo porque precisava disfarçar com os decretos precisava injetar dinheiro por meio das pedaladas para a sangria continuar por isso que eu nunca abri mão de trazer Lava Jato e Petrobras para esse processo a vossa excelência pediu 10 minutos eu exatamente usei o tempo da réplica e da téplica mas a vossa excelência não me avisou não combinou comigo tem que combinar senão é pedalada então não tem entendeu eu preciso só complementar porque eu vou encerrar aqui muito obrigado pela sua complacência doutora Janaína o mantra eles até usam o seguinte se você chama alguém para consertar o encanamento da sua casa a luz é uma prestação de serviço não tem contrato nisso você atrasa porque não recebeu o seu salário 15 dias 20 dias um mês depois paga é prestação de serviço o negócio dela com o banco foi prestação de serviço agora tu imagine você chama um encanador na sua casa para trocar um cano uma prestação de serviço aí você fica um mês sem pagar ele a mulher do cara fala vai lá pagar o rapaz ele já fez o serviço não, não não assinei nada com ele não vamos esperar mais um mês aí ele espera mas o rapaz é trabalhador ele está pedindo o dinheiro dele ele está batendo aí cinco meses não paga a mulher do cara fala ele vai no delegado ele vai falar para o delegado que ele prestou um serviço vai mandar a polícia vir aqui e tu vai acabar sendo preso ele não paga o cara vai o delegado manda chamar ele por causa de que? porque o delegado entende que ele cometeu um crime ora foi isso que eles fizeram se é prestação de serviço cometer o crime mesmo ah não gente se amanhã o advogado da AGU disser aqui que Dilma não cometeu crime no processo eleitoral que ela falou a verdade tudo que ela disse era verdade eles vão ter meu voto agora eu encerro senhor presidente porque eles zombam de tudo eles anarquizaram dos votos na câmara porque tudo é quando convém a eles agora eles estão gostando dos Estados Unidos que os jornais estão decepcionados com o Brasil eu também já me decepcionei tanto os Estados Unidos lá tem pena de morte eles mandam matar os outros aqui nós escreve artigo eu gravo dou uma pancada aqui na tribuna não porque os maiores jornalistas do mundo estão escrevendo contra o Brasil eles estão zombando do Brasil faz muito tempo todas as agências de risco já nos desclassificaram então tudo que serve para eles fica bom porque os Estados Unidos não serve é o inferno do capital avassalador é o imperialismo americano agora porque falou um artigozinho não, já estão decepcionados não, está decepcionado há muito tempo com essa lambança esse estripitismo moral que fizeram aqui no Brasil quando a câmara votou o sujeito foi lá votou pelo pai votou pela mãe né quem ajudou ele a ganhar a eleição pela esposa pelos filhos eles acharam aquilo um absurdo o Brasil em chamas e não sei o que um absurdo não tem fundamento ninguém falou dos fundamentos falou dos crimes vai falar foi da mãe falar do pai pois eu quero ler o meu voto eu vou ler como é que eu vou votar e ver se o presidente o relator e a senhora se agrada do jeito que eu vou votar eu vou votar assim senhor presidente até porque a minha filha está assistindo eu com minha neta no bucho lá agora que vai nascer esse mês este é esse vai ser meu voto eu dei para os senadores ler aqui eles acharam bom ó senhor presidente eu não gosto de ler não vou ler porque eu escrevi direitinho quero dedicar essas palavras e o meu sim na tarde de hoje aos meus pais aos meus filhos aos meus pais como integrante de uma geração que na esperança sempre plantou nesse país a expectativa de sermos uma nação correta uma nação altiva aos meus filhos que junto com outros jovens tomaram as ruas desse país para dizer ah deixa eu me lembrar que a minha esposa também está me vendo lá agora né meus parentes lá no interior da Bahia minhas tias tudo estão me vendo olha ó minhas tias vou votar assim minha esposa é assim que eu vou votar vocês estão certos esta casa não lhes negará a esperança de que amanhã o Brasil será outro saí da minha casa hoje pela manhã muito cedo e tive o prazer de às 7h30 porque vai ser cedo né já encontrar brasileiros andando pela esplanada dos ministérios como aconteceu numa disputa da copa do mundo é bonito isso este é o espírito da nossa nação nós estaremos vivendo o final de um campeonato nesse país e é por isso que nesse plenário não estaremos divididos na tarde de hoje nesse dia entre oposicionistas e governistas mas entre brasileiros que querem desfraudar nossa bandeira verde e amarela e que sorrateiramente pretendem manter este país eternamente que não pretendem aliás manter esse país eternamente na impunidade no jogo da corrupção e no jogo da convivência da conivência aliás bonito meu voto esse voto não é meu não esse foi o voto do ministro da casa civil Jacques Wagner no impeachment de Collor pimenta no olho dos outros é refresco entre no youtube e baixe o impeachment de Collor e veja como eles votaram pela revolução pela cult pelo não sei quem então pode votar por quem quiser porque o sujeito não chega sozinho aqui ele chega com quem ele ajudou com quem ele trouxe sabe eu estou hoje aqui pelos valores que a minha mãe me ensinou vergonha amor a Deus eu estou aqui porque Carla Magda Jaisline minhas filhas nunca estudaram em uma escola pública para que eu pudesse tirar drogados da rua e pegar uma mensagem de esperança sabe contra a violência das drogas contra o narcotráfico e o povo me trouxe aqui lutando contra essa indignidade e aí na hora que meu país mais sofre mais sangra e que eu tenho a possibilidade de mudar e participar de um momento histórico do meu país eu não posso falar no nome das minhas filhas isso é uma brincadeira de mau gosto fica aqui o voto do senhor ministro Jacques Wagner que eu tenho respeito é uma pessoa que eu respeito mas esse é o voto dele obrigado senhor presidente